E aí Crazy Japão TV! Começando mais um vídeo do canal. Hoje é domingo, dia 11. Que gosto! Feliz dia dos pais a todo mundo. Já estamos, é meio-dia agora. Sabe para passear. A gente vê que é na loja dos atos. Vanessa já está lá dentro. Vamos lá então. Parte aqui dos instrumentos musicais. Olha essas paletas. Harley Davidson. Trompete. O que quiser aqui é flauta. Aqui para quem curte aqui ó. Guitarra. Várias guitarras aqui. As coisas vender baratas demais o preço. R$ 7,800. R$ 4,800. Vai dar três baixos. Olha os baixos. A impressão, hein? R$ 3,800. Ripeza. A gente acha que sim. Olha o que você sempre quis aqui. Lá em meio o Odima. Fazer massagem nos pés. Pior que isso. É só tranqueira que a gente junta nesse Japão aqui. Aqui a gente vê tudo. A gente quer comprar tudo. Micro-ondas. R$ 3,000. R$ 3,000. Mas tem que ver forno. Forno. É o forno. Mas é isso que eu estou olhando. Eu quero ver. Barista. O que? Cafeteira. Então que pena que não tem um processador, né? O processador é difícil achar. Isso não é um processador? É. Não. Coisa de água. Parece um processador. Parece, mas não é. Não tem forno. Forno, forno. Sabe? Não. Olha o precinho dos vasos. Uma águia. Tem que coçar a barriga do Buda? Olha o Buda. Nossa, tem que ter essa coisa de escola. Para estudar. Pior é. Aqui, para quem sempre pergunta também, ó. Máquina de lavar. R$ 4,200. Muito baratinho. R$ 8,000. Tem de R$ 20,00. Olha essa grandona aqui. R$ 58,000. Pior os preços. Baratinho. Para montar uma casa aqui, tá? Se você não quiser muita coisa de luxo, você consegue montar. Né? Hum. Agora o canal mudou o foco, né? Esse é o rolê de casal agora, tá bom? Credo, você não gosta melhor do meu susto. É, não vem nós filmar aí. Eu fico aqui só com os olhos. Eu fico aqui. Tá filmando. Deixa eu começar. É assim mesmo, tá? Falar pra ninguém. Dizer que ia fazer essa corte, né? É só colocar o pi. Pi. E aí vai falar, nossa, essa vida só fala. Um pi. Uma imagem do pi. Só a imagem do pi. Nossa, olha que calça linda. Que tamanho da mãe. Uma corta. Uma corta. Uma corta. Uma apertada. Cabe só no meu braço. Cabe só no meu braço. A gente saiu lá da Longe dos Ares. Agora a gente tá aqui no Shopping. Wayon Town. Olha o Corona. Legal que no Shopping tem essas áreas aqui, porque é pra fumante, ó. Tá vendo? Com o ar condicionado ainda. Olha, tá. Olha, essa ainda tá só. Olha só. Essa camiseta aqui tá tendo mundial de rugby aqui no Japão. Uma massa essa camiseta, hein? Muito legal. Sakura. 10,800. Muito da hora. Rugby, rugby. Gente, é muito difícil achar camiseta de time. Manchester City. Quanto tá essa? Cadê o preço só? 10,692. Só. Só. Soltem essa. Vamos ver se tem mais alguma. Só. Não tem mais nada. Dá uma olhada, gente. O preço que vocês... New Balance clássico, né? 3,980. Eu lembro que eu tinha um desses daqui. Um azul. Quanto é esse? Que que é Nike? É 811, ó. 7000. Filé, né? Isso é bonito. Bonito. Diferente. Filé leve, né? Pisada ali também é boa. Bonito esse... Esse daqui é um Nike... Gente, eu vi ali na internet. Você consegue ler o que eu descobri? Eu sei... Furexo... Flex. Exuperienso. Tá, mas tem dele. Esse daqui eu lembro. Essa pisada aqui no Brasil. Que eu... Aqui, ó. Ainda coloca meio que clássico, né? Uhum. E o Yacht? Bonito também, né? Pena que eu não posso. Não. Então, mas o que eu tô procurando é que eu não escuro no alto. Tá. Não tem. Tá aí mais um tendes pra vocês, galera. É que é da ASICS. Só dá uma olhada. Aí quem sabe o preço, coloca aí embaixo nos comentários, tá? Esse daqui é masculino. Feminino. Feminino. Esse tá show, hein? 14 conto. Mais um posto, ó. 15,120. Da hora. Takoyaki do Konomiaki. Vamos comer então. Esse aqui o pessoal fala que é panqueca japona. Ah, lembra quando a gente foi comer? Que tinha aqueles... Era frilitar maior, né? Que aqui esse daqui acho que é mais aladinho, né? É, então. Aí ficava uma mexeira assim. Que tem aquele grande, né? Hum. Muito bom. E o Takoyaki... Tipo... Eu acho que é. Aí eu mexer aqui, entendeu? Aqui, ó. Então não fala pra mexer. Me dá pra mexer. Tem maraná que mexer. Tem maraná. Tem aquele molho que tem na casa. Tem que mexer. Tem que mexer. Tem que comer. Tem vida viva. Uhhh. Olha! Ah, ela perdeu sozinha. Dá pra beber? Hum. A gente comeu isso daqui que é quente pra caramba, né? Você coloca na boca e queima a boca. Lembra a primeira vez que você comeu? O inverno é ótimo isso daqui, eu adoro o inverno. A primeira vez que você comeu, você não gostou? Não. Não, não. Não, não. Ela me viu a Dima? Nossa, que massa crua. Sede? É. Agora eu acho uma tostinha, né? É bom. Gente, gente, né? Gente, né? Hum. Olha, tá se mexendo, tadinha. O negocinho hidrata e desidrata, né? Olha lá. Olha lá hidratando. Parece uma mãozinha. Já acabou tudo aqui. Esses dois pratos, R$950,00. Muito barato e dá pra duas pessoas. E não come muito. Se for algum esfomeado, eu acho que come um desse inteiro. Ou não. Come, né? Pra quem não come muito, tem que já sustenta e é barato. E bom, gostoso. Hoje aqui, né? Depois de sair de comer, a gente passou aqui em duas lojas de usados. Estamos aqui. Nossa. Olha que massa, né? Pernalô, né? Ai, sim, né? Quanto que é, tá? Pode virar. R$1.300,00. Tá aqui. Vou pegar umas aqui algumas e depois eu mostro pra vocês. Parece? É isso. E aí, meu povo? Já em casa? Tô procurando uma bichinha. Tá dormindo aí dentro, né? Olha a cara de sono. Tá fazendo cara de sono. Parou de tormentar a pista. Porque ela tá muito cross. Mano do céu. Ela tá muito, muito, muito. Ah, só pra mostrar o que eu peguei lá nos lados. Camiseta de Portugal. Olha que da hora. Daqui tava a 750 anos. Eu paguei... 500 tava com promoção. E essa daqui também do Batman, ó. Gap. Daqui acho que foi 500. Ou alguma coisinha assim. Sabe, eu vou muito. A gente vai... Sabe, é muito comum a gente ir lá. Ah, você tá aí, seu danado. Tava te procurando. Que cara de safadinha que você tá aqui, danadinha. Hein? Danada. Tá sonho. Então é isso, gente. Vamos terminando o vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo. Já deixa o seu like. Deixa o seu comentário. Esse foi o Brasil Japão TV. Meu Japão é assim. Mas tá lá visto também. E até a próxima. Um, tchau. Ah, esqueci de falar. Esse boneco também eu peguei lá, ó. Peguei, paguei 950 yenes e tava com desconto também. Beleza? Vamos embora agora, tchau. Tchau. Ó, vou colocar a mão perfeita. Olha o que ela vai fazer. Vem, Kina. Eu vou levar a minha mão lá pra dentro. Eu não mordo de forte. Vem mais. Vem. Conheceu de pegar a minha mão? Vem cá. Vem. Ó, minha mão aqui. Vem, Yukina. Vem, Yukina. Vem. Yukina. Yukina. Ô, minha mão. Ô, minha. Ó, minha. Tchau. Tchau.